Será muito tarde para ver e não me sinto Porque estou Estranhando-te a ti e a teu corpo É muito tarde para perdonar-me E eu sei que me deixei cair Só quero que regressa Chegámos a Barcelona O Siento Oi pessoal E o vlog de hoje começa no autocarro Porquê? Porquê minha gente? Porquê Verinha? Não sei Não sabes? Não sabem? Barcelona Barcelona Vamos para a Barcelona E vamos Vocês devem se perguntar Porquê que estão num autocarro? Porque a gente adora ser aventureiros E adoramos 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 demorar 15 horas para chegar ao destino Adoramos Adoramos, não adoramos? Adoramos a aventura, não é? Adoramos A gente adora Mas pronto Já está aqui o resto do pessoal todo reunido E para estar aqui vemos nós Estão a sentir muito esperta a fazer aqui o crochê? É crochê? É Pronto Pronto Assim as 15 horas passa mais rápido, não é? Tchau 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 Não sei. Tenho que saber. Então, diga um número. Três. Vamos lá ver se o três tem prémio. Vamos, Manela. Ganhou 100 euros. Parabéns, este menininho fazia-lhe falta. Voltamos no próximo programa, não é, Cristina? Claro, Manela. Res. As. Então, pessoal, já estamos em Barcelona, é verdade, agora vamos apanhar o autocarro, não sei para onde, Blas Cacapã, Blas Cacapã, Blas Cacapã, Blas Cacapã, Blas Cacapã, apanhar o autocarro para onde? Para as Ramblas, vamos para as Ramblas, vamos para as Ramblas, Música Bem, pessoal, estamos aqui no Mercado de Barcelona, bastante bonito, bastante despedido, como podem ver, muita fruta! Música 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 Tchau. Então pessoal, basicamente fiquei sem bateria na câmera, portanto estou a gravar aqui uns vídeos com o iPhone de um amigo, do Nicola. Olá Nicola. Olá. E não sei onde é que vamos agora, estamos assim um bocado perdidos. De onde vamos professora? Praça de Catalunya. Praça de Catalunya. Que é isso? Que é isso? É essa praça. Ah, guapo. Bem pessoal, ainda agora chegámos e isto é brutal, como podem ver. Ok, não conheço, não sei quem era, mas não faz mal. Pronto, agora não sei onde é que vamos. Tchau. Tchau. Chegamos finalmente à Catedral, como podem ver. Pessoal, sintam-me só como é que se chamam a polícia aqui, moços de esquadra. Vamos agora apanhar o metro, porque se fôssemos a pé para o hostel nunca mais lá escapamos. Vamos agora apanhar o metro e tal, por acaso estou bem curioso para saber como é que é o metro por aqui, pronto vamos, vamos para la casita. Então estou aqui com o treinador, estamos agora em Sagrada Família, viemos à Catedral e agora vamos para Badal. Bom pessoal, chegamos agora ao hostel, estamos a instalar aqui, vamos ficar e querem ver as nossas vizinhas, também é pessoal. Oh vizinhas, venham aqui à janela. Então, como é que estão? O que é que acham do vosso quarto? Como podem ver, o nosso quarto é o Onze, vamos agora ver o quarto das meninas. O quarto dos pais, é o quarto dos old school, vamos ver quem está aqui. O quarto dos pais, então, já vai dormir? Não, estou a jogar, olha. Não há TV? E aqui, já se dorme? Não. Não, não, nada disso. Vai tudo para a night, não é? Está tão boa. Vai tudo beber uns drinks a seguir, não é? Está tudo aqui na caminha, está uma maravilha. Vamos então ver o que é que eles estão a fazer. Estão aqui na sala de convívio do hostel. Passa a sinal de vizinhas. Olá! Perdeste as máquinas, João. Mas vão para as máquinas, ok? Ok. É assim, estou chateado, estou chateado com estas senhoras que foram pós... João! E não foram nada a mim. Fala em baixo, olha a calção. João! A gente tem 2 euros. Filma aos olhos delas. Olhem estes olhos, olhem para isto, olhem para isto. Filma! Olha. Pupilas dilatadinhas. Esta é uma dispersionada. Quem é ela? É lá, a Sandra com o aná. Mas o que é tadinha? Só bebeu o asso. Onde é que eu bebi? Bebeu um sumo de ananás. Qual é a conclusão que dá para tirar daqui? A manhã vamos sair. Não, porque os pais são pior que os filhos. Não, por causa do calor. É, é do sumo de ananás. Isso é que eu vi. Estas tudo bem. É, bota! É, bota! É, bota! É, bota! É, bota! É, bota! Foi isto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de pôr gosto. Se gostaram, comentem cá abaixo o que acharam. E veem-nos amanhã. Tchau! 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 Tchau!